Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force X Acabei de vencer uma galera no último episódio Agora vou trocar ideia com esse pessoalzinho Mas nem sei se tem nada aqui não, na real É, talvez não tenha O meu objetivo não tenha nada a ver com esse escandango daqui Existem duas possibilidades Ou Ah, então é isso aqui mesmo A possibilidade ou era isso Ou era ter que voltar pra cidade Pra trocar ideia com o pessoal Pra ver o que eu tenho que fazer Tá, a galera tá agradecendo A espada que fez Salvaram Do babaquinha lá Ah Aparentemente era só isso mesmo Talvez Vou até salvar aqui perto Ah, e agora Geral voltou pro pilarejo Tudo lindo, tudo bonito Isso aqui é pra quê? Ah, pra capital Eu vou voltar pra cidade Falar pro cachorro Porque o cachorro tem sempre as respostas Ah, você voltou E tem uma visita inesperada Ah, e ele tá questionando O que ele fez com o pilarejo de cantores Mas ele não tá entendendo E tá falando que o Nosvaldo lá Fez várias merdas É, ele veio aqui Pra chamar novamente E ali, o pessoal já Com o homem Só lá Sapecagem Só na espionagem Daquela mina no Big Brother Que eu nunca lembro o nome Mas o pessoal fica fazendo meme de espiã Ah, tá Eu nem sei se eu tenho Pontinhos pra gastar Não tenho pontinhos pra gastar Mas eu acho que eu tenho Core pra gastar Talvez Uns Core na Casa Branca Cara, tem esse Repair Que eu posso colocar Ah, vou botar Eu vou botar E depois eu tenho que juntar Quatro Pra poder subir O meu negócio de energia E tudo certo Mas o que eu faço aqui Na real Eu tô perdidaço Vou falar pro cachorro Vai ver se o cachorro me ajuda Não, o cachorro não tá aqui O que isso aqui faz Não é Eu entendi Ih Eu acho que talvez ele recarregue A fortaleza Enquanto eu estiver lá de fora Talvez Repare, né Automaticamente Sem que eu tenho que ficar Gastando os É Core Escore na Casa Branca Vou falar com ela Tem um galerão que era pra estar aqui Mas não tá Eu tô Eu tô achando que vai dar alguma doideira Tá com muita cara Que vai dar doideira Então eu vou descer pra Não A área residencial Não é A área do meu quarto A área do meu quarto É pra cá É, é pra cá mesmo Você me deixou esperando Eritor Você é Hinsane O que você tá fazendo aqui Então ela tá pedindo pra ajudar Ela Que ela poderia Ajudar ele De certas formas Sensuais O que? Ela tá perguntando Ela tá perguntando se ele tem curiosidade em relação às mulheres do reino dela E tal Ela quer ganhar um apoio na sacanagem Ela tá pedindo pra ele simplesmente matar um porreiro de humanos por ela Pra eles fazerem a sua parceria Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Ela ficou com ciúminho E meteu o pé Antes da porradaria acontecer É, agora o pessoal vai Desjantar juntinho Porra, que medo Eu estou sendo pressionado Por uma Opa, capítulo 8 Uma elfa Não sei se é elfa, não sei que tipo de raça ela é não É, e um Sei lá, militar Estranho Pô, na hora que o cachorro Ia falar o que precisaria Para liberar o poder Da Oh caramba Estão atirando na gente Do lado de longe, o que está havendo Porra, um porradão mesmo Caraca, que mulher doida É, ela quer destruir a porra toda Só porque eu não quero ajudar ela A matar todos os humanos Mas levanta, querido O que houve pelo amor de Deus Eu acho que tem que voltar para cá Talvez Tá, o cachorro E aí Pera, tem Ela vai deitar ali no corredor Vou acordar ela Senão ela vai ficar tipo Ah, você não se preocupa comigo Pô, a general voou longe mesmo Ela estava ali perto Eu acho Mas tá bom Caguei Falar com o cachorro de novo Falar com o cachorro de novo Falar com o cachorro Tá, eu realmente preciso ver como todos os meus amigos estão Pô, é desnecessário Pô, ficar se preocupando com o amigo É, aqui não tem ninguém Não sei se alguém tipo Caiu da escada Pela que eu visto não Porque não dá para entrar Ah, vou continuar girando aqui Hum Pelo amor de Deus Eu não tô achando ninguém nessa merda Que que tá havendo Tá, aqui também não tem como ir Ah, aqui você Aqui não dá para ir antes Gente Realmente lugar novo Pô, às vezes dava e eu que nunca reparei Tem uma outra sacada aqui Que não dá para acessar Tem os livrinhos Hum, ganhei um livro pra De magia pra Uma healing order Ah, vamos continuar subindo aqui É, realmente aqui não tem nada mesmo Talvez eu tenha que voltar e falar Pô, achei geral menos as garotinhas Aí eu vou ficar sem elas no grupo Não, não é isso que acontece Não, não é isso que acontece Tá, então é na sala de engenharia Ah, aqui estão vocês Agora eu acho que foi Não, tem um cavalão Tem um cavalão E deve estar mais a fundo Da sala de engenharia Ah, aqui E aí galera O que a gente faz A gente precisa de silver metal Pra A gente precisa de silver metal Para fazer várias coisas Inclusive Consertar O negócio quebrado E então A gente vai precisar de alguma Um tipo de espada Só que agora Eu vou ter que de novo Caçar a sirile Porque ela está fazendo doce Não fazendo doce No sentido bom Pula não doido Ah, que lindo Lá do laringe Onde começou o jogo Claro que eu estou com medo O mausrata é um deus do mal E quer destruir o mundo Certo Agora Vamos lá tomar Nós temos que conseguir O silver metal Ela me fez mandar tudo isso Só pra falar Perguntar se eu ia ficar com medo E etc Tá, eu preciso Andar nessa porta aqui Opa Cutscene Oh Ah, mas era isso? O que está se intrometendo aí? Garota Não é a tua conta não A não ser que o seu livrinho de magia For dar um upgrade Que o pessoal adora Fazer personagens insuportáveis Ter poderes muito maneiros Tipo a Noel De Black Clover Porra Mina chata pra caramba Mas o poder dela é muito maneiro Isso aí galerinha Ah Tem dois Duas pessoas Pra Ser reis Ela também é a rainha No caso Ela também é a rainha no caso E É isso Agora a gente precisa ir em frente Pra poder ver os negócios do silver metal Pera Ué Eu achei que eu já estava na cara do lugar É Eu não sei se é exatamente agora que eu tenho que ir pra lá Porém eu vou pra lá Então vamos seguindo em direção ao norte Que é onde iremos encontrar O caminho Pra esse lugar Pra conseguir o silver metal Na real Oh caramba Pouco bicho que tem aqui não Mas o que eu ia falar antes de começar Era que eu iria começar Essa dungeon no próximo episódio Vai estar aqui Tipo Já está no início dela Então é isso Vou finalizar o episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis Tchau